Ora, essa vida não estou a render mais. Mulheres não me querem. Conquistar mulheres me negam, não sei por causa porque sou feio, já não sei mais, eu estou montando todos os dias. Um gajo, chegar uma pessoa aqui, me queria viajar aqui, é a de render comigo. Entendeu? Não sei disso, amor, eu não sei. Lembra aquele dia que eu bati aquele cão? Não sei, amor. É, aquele cão queria te morder. Quando você está comigo, nada acontece. Qualquer pessoa que faz coisas, eu arrebento muito mais. Não sei o nome. Aquele cão como bati. Sabe, eu estava a pensar, eu estava a pensar em você, né? Tipo, nós ficarmos juntos, está vendo? Sim, senta aqui. Ei, desculpa, desculpa, desculpa. Mas você vai vir aqui, sentar onde eu estou aqui? Não. Então, a tua namorada por que não veio sentar aqui? Não, não, não. A tua namorada por que não veio sentar aqui? Não, 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 desculpa, desculpa. Eu que estava, estava a teclar, estava a teclar aqui, então... Desculpa, lá. Desculpa. A tua namorada deve vir sentar aqui também, onde eu estou aqui. Como assim? Não, Jovem, não faz isso. Não, a tua namorada deve vir sentar onde eu estou aqui. Não, não, não. Não, não, não. Então, você veio sentar aqui, tua namorada também deve vir sentar aqui também. Não, não faz isso. Nada, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa, já pedi desculpa. Não, não, você vem sentar aqui, vem sentar aqui. Não, 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 você vem sentar aqui. Ela é minha namorada. Nada, ela deve vir sentar aqui. Ela deve vir sentar aqui. Moço, desculpa. Desculpa como, mano? Vem sentar aqui, moça. Não. Vem sentar aqui. Já, vem sentar. Vem sentar aqui. Então, se isso não acontecer, o que você vai fazer? Não, aí vamos lutar aqui. Lutar por quê? Vamos lutar. Ou ela vem sentar aqui. Amor, senta lá, há de me bater esse. Tchau, amor, eu não posso sentar, não posso. Senta pouco, sou amor, há de me bater esse aqui. Você não me ama? Não, eu te amo muito bem. Então, senta um pouco, sou amor. Não posso, não posso. Não posso. Você quer para ele me bater, me estragar? Não, não é para disso também. Está vendo minha cara como está? Não, você também é homem. Você é homem também. Eu sou, eu aquele dia girei carro, eu não sei. Não, não, amor, não posso. Ah, 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 ah.